Um hormônio que é a timosina que colabora com a maturação dos linfócitos e tudo isso tem a ver com a sua saúde, porque são esses linfócitos que vão fazer você ficar protegido. Acontece que o que é que interfere na produção de linfócitos? O seu estado emocional, acredite você. Então se você tá feliz, e agora você vai entender porque que eu falo tanto que o seu estado emocional interfere no seu rejuvenescimento. O seu rejuvenescimento tem tudo a ver com o seu estado emocional e tem tudo a ver com o timo, e tem tudo a ver com amor e é por isso que estão tão perto. O timo, ele é, timos vem de grego, que quer dizer vitalidade, que quer dizer a sua vitalidade. Então olha só, ele vai cuidar de toda a proteção do seu corpo, ele orquestra essa história. Então o que que acontece? Se você tá feliz, se você tá bem, se você tá alegre, além de você ficar mais bonito e mais bonita, você vai produzir mais linfócitos. Então você vai ter uma esquadra armada pra te proteger ali de pronto, isso vai fluir, a sua saúde vai fluir. E o que é que impede? O timo de produzir os linfócitos. O que que acontece se você tem poucos linfócitos? Porque você tá estressado, porque você tá com raiva, porque você chuta o pau da barraca, por causa que o outro fez isso e fez aquilo, porque você tá sempre mal. O que que acontece com os seus linfócitos? Ó, sua produção de linfócitos cai. O timo trabalha totalmente em função do teu estado emocional. Então se liga, porque se você quer ter uma saúde blindada, você vai ter que cuidar do teu estado emocional. E aí você vai rejuvenescer, porque o rejuvenescimento é consequência. Então começa a pensar no rejuvenescimento como uma saída pra você focar na saúde. E aí você vai rejuvenescer, porque você vai ter que cuidar da saúde. E aí você vai rejuvenescer, porque você vai ter que cuidar da saúde. E aí você vai ter que cuidar do meu estado emocional. Legenda Adriana Zanotto